Nós estamos aqui pra fazer guerra nessa hora Não simplesmente quando você voltar pra tua vida normal Se é que você tem uma vida normal Eu nunca conheci um cristão que tenha uma vida normal Nesses dias no nosso país se levantaram em várias partes altares de adoração Eles clamam ser Deus, mas não são Há tempos atrás o povo brasileiro foi às ruas Clamando por justiça Mas esse clamor, essas manifestações Tem que despertar algo dentro de mim em primeiro lugar Será que eu sou justo pra clamar por justiça? Se nós queremos arrancar completamente a idolatria deste país Nós primeiro precisamos olhar pra dentro de nós Sondar o nosso coração Eu vim nesse lugar, nessa noite, pra fazer guerra Porque existe algo que Nós não temos que proteger a igreja contra ela Ela já está dentro da igreja Existe uma cultura idólatra dentro da igreja cristã brasileira E precisa ser arrancada deste lugar Nós não temos um Papa Nós só adoramos a Jesus Mas todas as vezes Que você é idolatrado a um servo ou uma serva de Deus que sobe num altar Você está declarando que Jesus está em segundo lugar É preciso arrancar isso dentro do meu coração Eu quero levantar um clamor aqui nessa noite Pelo fim da cultura gospel Pelo fim dos artistas gospel Pelo fim do mercado gospel Pelo fim dos fãs gospel É tempo de você pegar o seu celular e guardar ele no bolso E só atender chamada com ele O seu Facebook não manda em você E ele não manda no culto a Deus Você não precisa abastecer ele Com a foto da próxima estrela gospel Feche seus olhos Levanta suas mãos É tempo de pedir perdão ao Senhor Porque isso tudo nós temos praticado Não é tempo de apontar dedos pros outros Essa guerra é dentro de nós Senhor, nós viemos aqui Sendo transmitidos pro Brasil inteiro E pela internet pro mundo inteiro Clamando pela igreja brasileira Trazendo a consciência e o entendimento De que o santíssimo lugar no tabernáculo O lugar mais especial Era secreto Não tinha holofote Não tinha ninguém sendo louvado por aquilo Nós te pedimos perdão Quando tomamos a tua glória Te pedimos perdão Quando damos a glória que é tua Pra alguém que não é Deus Senhor, abra os nossos olhos Pra aquilo que realmente importa Nós queremos a tua glória manifesta Dentro das nossas reuniões Quando nós convidamos o Espírito Santo É pra que ele faça algo E não pra que simplesmente ele seja um convidado de honra O Espírito do Senhor está sobre mim E ele me ungiu Para Existe um fim pra isso Ele não vem pra alegrar a nossa festinha Ele não vem pra apimentar o nosso entretenimento Ele vem pra nos ungir Para fazer a vontade do Pai Seja implantada agora uma bomba Em todo o altar contaminado E tudo aquilo que não é Deus Tudo aquilo que é de Mamon Tudo aquilo que é de Baal Seja destruído agora em nome de Jesus Cristo A tua igreja clama Por um avivamento sério, verdadeiro Por Vidas se entregando a Jesus Simplesmente porque ele se manifestou E a presença dele convence Clamamos, Senhor, por pregadores sérios Por adoradores sérios Por gente que entregou a vida no altar Clamamos, Senhor, pela verdade Declarada dos púlpitos E por ela vivida nas ruas Ajuda-nos, Senhor, na nossa pouca fé Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações Que teu Espírito Santo nos guie por toda a verdade